E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito, muito bem-vindos ao Papo Diferente. E hoje vamos responder algumas perguntas. Hoje vamos responder, estou com o meu telefone aqui, vamos responder algumas perguntas. Algumas perguntas que me mandavam. Do estado, de São Paulo, Minas, então, é dos estados, dos estados aqui próximos, com a Fortaleza, se é lá, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui, que eu tenho que abrir aqui, porque eu não abri ainda. Deixa eu ver. E aí, muita calma nessa aula. Vamos lá. Bom dia, Diego. Meu nome é Renan. Eu sou de São Paulo. Gostaria de perguntar. Diego, eu solicitei, solicitei a folha resumo. Solicitei a folha resumo. Mas será que a folha resumo só vale daqui 30 dias? Folha resumo. Eu pegando lá, eu pegando lá, a folha só, a folha resumo só vale com 30 dias. Passando de 30 dias, não vale mais. Bem, a pergunta, pergunta do meu amigo, muito, muito obrigado, muito, muito obrigado. Vamos lá. Um exemplo, vou dar aqui um exemplo pra você. Você vai lá, ponto, você vai lá dia 1º de fevereiro. Um exemplo. Você vai lá dia 1º de fevereiro. Pega a folha resumo. Pega a folha resumo pra fazer qualquer coisa. Pra fazer o bilhete único de São Paulo. Pra fazer a gratuidade do passe livre. Aí, você vai lá, pega a folha resumo. Tudo bem. Vai lá, pega a folha resumo, dia 1º de fevereiro. 1º de fevereiro. Você vai lá, pega a folha resumo. Aí, a folha resumo tem 30 dias. Dando um exemplo. Tem 30 dias. Se nos 30 dias você não usar a folha resumo. Ah, vou lá pegar, peguei dia 1º. Aí, tá lá. Joguei lá, afastado. Joguei lá. Um exemplo. Eu não tô usando. Por enquanto, eu não tô usando. Eu peguei e tá na minha cômoda. Tá lá. Tá lá. Passando de 30 dias. Passando de 30 dias. Você vai ter que ir lá no cais. Solicitar outro. Outro. Vai ser solicitado outro. Você vai ter que ir lá no cais. De novo. Pra pegar outra folha resumo. Pra pegar outra folha resumo. Atualizado. Porque como você não usou a folha anterior que você pegou. Você não usou e passou. E passou dos 30 dias. Passou dos 30 dias. Não vai valer mais. Tem que ser atualizado. Tem que ser atualizado. Um exemplo. Se você for... Se você for... Desculpa. Se você for fazer... Um exemplo. Se você for fazer o passe livre. Se você tiver cadastrado no Cadastro Único. For fazer o passe livre. O passe livre federal. Um exemplo. Tem que ter atualizado. Todos os documentos tem que ser atualizado. Não pode ser recente. Tem que ser atualizado. Não pode ser recente. Então, passando de 30 dias... Passando de 30... Ah, tem o Cadastro Único. A folha resumo. Passando de 30 dias. Você vai ter que ir lá de novo. Vai ter que ir lá de novo. E pegar outra folha resumo nova. Atualizada. Atualizada. Então, você vai ter que voltar lá. E pegar outra folha atualizada. Atualizada. Da folha resumo atualizada. Porque tem empresas que pedem. Um exemplo. O passe livre. Eu. Um exemplo. Eu. Eu. Peguei a minha folha resumo. Peguei a minha folha resumo. E já dei entrada no meu passe livre. Já dei entrada no meu passe livre. Peguei a folha resumo. Já dei entrada no meu passe livre. Porque se demorar 30 dias. Vai ter que ir lá. No Cais. Pegar nova folha resumo. Atualizada. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser de outro dia. Tem que ser atualizada. Atualizada. Um. Ponto. Um documento que você. Um exemplo. Um documento que você faz. Um passe livre. Federal. Municipal. Que você faz. Tem que ser. O documento. Todo atualizado. Não pode ser. Não pode ser. Anterior. Tem que ser. Atualizado. Tem que ser atualizado. Não pode ser de outro ano. Ponto. Um exemplo. Que. Esse não vai. Esse. Não. Esse. Não tem nada a ver. Mas eu peguei uma requisição. No médico. Uma requisição. Passou. A gente. A data dela é de 2022. Ponto. Já passou. A gente tá em 2026. Eu não posso usar mais. Não posso usar mais. Pra eu usar. Eu vou ter que ir lá de novo. Lá no médico. Atualizar. Vou ter que ir lá no médico. Atualizar de novo. É mesmo com a folha de resumo. Passando de 30 dias. Vai ter que ir lá de novo. Atualizar. E pegar uma nova folha de resumo. Pegar uma nova folha de resumo. Então é isso pessoal. Até logo.